A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do dever de casa desta semana. So, let's go! Na videoaula de hoje nós trabalhamos os números de 0 a 10 em inglês. A matemática que você já conhecia em inglês. Math in English. Matemática em inglês. Wow! Super cool! Que demais! E acredite, esse casamento dá certo. Para te ajudar na sua tarefa de hoje, eu vou te ensinar como se diz mais, menos, igual em inglês. Então, vem comigo! Mais em inglês, plus. Menos em inglês, minus. Igual em inglês, equals. Ou is. Let's go again! Mais em inglês, plus. Menos em inglês, minus. Igual em inglês, equals. Ou is. Vamos ver isso aplicado em exemplos? Letter A. 1 mais 2 é igual a 3. Como que eu passo isso para a língua inglesa? É fundamental que você saiba o nome dos números e o nome das operações em inglês. Para então você passar passo a passo da continha que você está vendo para a língua inglesa. Letter A. Um em inglês, one. Mais em inglês, plus. Dois em inglês, two. Igual em inglês, equals. Três em inglês, three. One. Plus. Two. Equals. Three. Letter B. Two. Minus. Two. Equals. Zero. Letter C. Three. Minus. Two. Plus. One. Equals. Two. Letter D. Seven. Minus. Four. Minus. One. Equals. Two. Pegou o jeito? Peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu falando todas estas coisas. as continhas. Do número um ao número dez. Seguindo o mesmo modelo que eu acabei de apresentar para vocês. Comece o seu vídeo dizendo. Hello. My name is. Diga o seu nome. E logo em seguida. Math. In English. Number one. Fale passo a passo a passo a continha que você está vendo. Dê o resultado. Number two. Fale passo a passo a continha que você está vendo. Dê o resultado. Number three. Fale passo a passo a continha que você está vendo. Dê o resultado. E assim por diante até chegar no número dez. No número ten. Aguardarei ansiosamente pelo vídeo de vocês. Exo, exo, exo. Bye, bye.